Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tá ligado é Sandro e Cícero É hashtag fatio Vem pro meu mundo Vem pra balada Tá ligado é Sandro e Cícero Hoje eu tô, vai Não tô na pilha Ficar curtindo em casa Na relax Tá tranquilo Pra que sair Embriagar Passar da conta E até ligar pra namorada Mas a galera tá ligando Me chamando Judiando Já tô vendo o que vai acontecer É Sandro e Cícero E o bicho tá pegando Mulherada Puduando O que é que eu vou fazer? É hashtag fatio Vem pro meu mundo Vem pra balada Tá ligado é Sandro e Cícero É hashtag fatio Vem pro meu mundo Vem pra balada Tá ligado é Sandro e Cícero Oh 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 por É hashtag fatio É hashtag fatio Vem pro meu mundo É hashtag fatio Vem pro meu mundo Vem pra balada É Sandro e Cícero Oh, 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 oh É hashtag for you